O pensamento de Sócrates, para o governo local representava uma ameaça à democracia, pois não concordava com alguns princípios e práticas democráticas atenienses. Sócrates dedicava-se a conhecer a realidade humana, investigar o homem e a sua alma, as organizações sociais. Em suma, o homem deveria procurar em si mesmo o significado das coisas, incomodando a sociedade ateniense dominante. Só sei que nada sei é uma das frases que tornou Sócrates célebre. Sócrates foi acusado de ser antidemocrático, corromper a juventude de Atenas com suas ideias sobre a democracia e a sociedade, além de supostamente incorporar falsos deuses às crenças gregas, sendo condenado à morte. Os acervos históricos relatam que Sócrates transformou esse julgamento na lição final para seus seguidores, entre eles Platão, ao invés de fugir quando teve a oportunidade, encarou a morte calmamente, envenenado por Ciculta? Que tipo de democracia ainda seguida em muitas repúblicas? E no seu país, a democracia é de Sócrates ou de minorias dominantes? Que tipo de democracia ainda seguida em muitas repúblicas? Justo de ter mais repúblicas... Obrigado.